Fake news? Lógico que não. Zoeira pura. Se a gente não brinca com a vida, a vida brinca com a gente. Hora de descer para o play. Grêmio pensa em entrar com um recurso junto ao PJD contra regulamento do gauchão por se sentir prejudicado. Tricolor somou o maior número de pontos, tem mais vitórias, melhor ataque, melhor defesa. Caxias foi o terceiro colocado em campanha de altos e baixos e nas semifinais enfrentou o mais fraco entre os quatro finalistas. Não é justo. Está marcada no Beira Rio Missa no próximo domingo em agradecimento ao Inter ter se livrado de enfrentar Tricolor nas finais, evitando mais humilhações. Ao analisarmos as alturas de Keiler, Adriel, Bruno e Kaique, chegamos à conclusão de um novo critério no futebol. Clubes estão contratando goleiros por metro. E por falar em goleiro, vocês podem me dizer a origem da timidez de Keiler, goleiro do Internacional? Não dá para entender. O cara fez questão de não sair em nenhuma foto nas cobranças de pênalti do Caxias. Conclusão. Semifinais passaram. Quem passou, passou. Quem não passou, que vá viver de passado, arerê, BBB, tri rebaixado e flauta burra repetida. Cada um sabe qual é o mingau que quer mastigar por toda a vida. Mas sempre lembrando, indiferente de xiliques, ataques de pelanca, cacacacá, ofensas adversárias, tentativas de ridicularizar ou ofender pessoas, diminuir conquistas e símbolos de rivais, afinal, será entre Caxias e Grêmio, Grêmio e Caxias. E nada mudará essa realidade. Que vem, afinal? Os dois melhores chegaram. Que vença o melhor. Finalmente, Noveleto poderá tirar férias, pois seus serviços não serão solicitados. Mas antes de terminar, tire-me uma dúvida. Soube que um grande número de torcedores do Caxias e do Grêmio estão exigindo da Federação Gaúcha de Futebol que as duas partidas decisivas sejam em Erechim. Alguém poderia explicar o motivo? Tirem as crianças da sala. Cenas fortes a seguir. Relevem o destempero. É apenas uma crise de SAVO, síndrome de abstinência de volta olímpica. Não resolve os problemas. Faz meio ano que o Gabriel se machucou. Faz meio ano que o Gabriel se machucou. Em que a gente está pedindo a contratação do grande camisa 5. Não conseguem. Não é lerdeza. Não é lerdeza. É não conseguem. Não tem competência para contratar. Não é lerdeza, não. Eita. É bom deixar o vidraceiro de plantão. Por enquanto, a única coisa que a derrota no Grenal impediu é a de a gente ser campeão invicto. Só.